Sol, céu, azul e o verde do mar Sinto mais forte a presença de Jah Sol, céu, azul e o verde do mar Sinto mais forte a presença de Jah De corpo fechado ando sobre as águas nas mãos de Deus Conheci o milagre que a força das ondas me concedeu Percebi que faço parte de algo maior que a imensidão Deixarei deslizar, lava minha alma com as ondas do mar Deixarei deslizar, lava minha alma com as ondas do mar Deixarei deslizar, deslizar Lava minha alma com as ondas do mar Sol, céu, azul e o verde do mar Sinto mais forte a presença de Jah Sol, céu, azul e o verde do mar Sinto mais forte a presença de Jah Num belo dia, num belo dia Um homem de idade me falou Sabe as palavras de um pescador A fé é a certeza da bonança Depois da tempestade Deixarei deslizar, lava minha alma com as ondas do mar Deixarei deslizar, lava minha alma com as ondas do mar Deixarei deslizar, deslizar Lava minha alma com as ondas do mar Deixarei deslizar Deixarei deslizar... Lava minha alma com as ondas do mar Deixarei deslizar, deslizar Lava minha alma com as ondas do mar Deixarei deslizar Lava minha alma com as ondas do mar I like smokes in the media